É só um jogo? Um jogo? Olha, se queres ver o teu mundo sob o comando de um super bandido da sexta dimensão é contigo. Mas eu tenho um trabalho para fazer e não o posso fazer sozinho. Mas porquê eu? Eu não sou um herói. Vou dizer-te uma coisa, miúdo. Há vários tipos de heróis por aí. Por exemplo, olha para ti. Hoje foste a um sítio onde nunca tinhas ido. Enfrentaste várias pessoas desconhecidas e para isso foi preciso muita coragem. Olha, toma. O que é isto? A minha parte, o amuleto. Vais precisar dela para transformares num cavaleiro da luz. Mas guardá-a sempre contigo. Se isto cai nas mãos do Dom Medo... Eu sei. É o fim do jogo. Olha, e se... não sei se estou preparado para isto. E nunca vais saber se não tentares. Até logo, miúdo. Vou procurar a Feira da Maldição. Espera! Não dizes mais nada! Quer dizer, o que é que eu tenho de fazer? Basta seguir-vos o código dos Cavaleiros da Luz. Fazer o bem e ter coragem. Fazer o bem e ter coragem. O inimigo aproxima-se. A ratoeira está armada. Desta vez não vai haver misericórdia. Desta vez, o Ace Lightning vai ser destruído. Mas o que diz, Vossa Senhoria, da presença do mortal? Ah, sim. O nosso ridículo adversário tem um aliado. Dona Ilusão, queira ter amabilidade. Ele também tem de ser completamente destruído. Bem, acho que vou enfrentar isto sozinho. Boa! O amuleto zoar. Mais uma peça para mim. Adeusinho, Ace Lightning. És um super-herói de meia-tigela. É incrível como caíste outra vez na armadilha. Não. Não pode ser. Não é assim que isto é suposto acabar.